Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Galera do céu, o Grêmio eliminado da Pré-Libertadores. Não acredito. É sério isso? É isso mesmo? Meu Deus, o que os gremistas estão falando ou pensando? Ou como que eles reagiram? Cara, vamos ver agora as reações gremistas na eliminação do Grêmio na Pré-Libertadores. É um vexame, né? Eu acho que é. É um vexame. Grêmio e Del Valle. Independente Del Valle elimina o Grêmio. Vamos ver então as reações da Rádio Pachola e também da Rádio Grenal, ok? Deixa o like. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho. Seja bem-vindo e faça os seus comentários. Muito obrigado. Tamo junto. Créditos, direitos autorais dos meus amigos aí da Rádio Pachola. Link na descrição e também na Rádio Grenal, tá bom, galera? Vamos lá. Deixa eu soltar o vídeo aqui pra vocês verem o que eles falaram. Olha isso. Pelou o lado direito, fez o domínio da jogada, bico da grande área cruzou, tirou a zaga, voltou. Jean-Pierre de fora da área cruzou, gol do Grêmio. Jean-Pierre, Jean-Pierre, o nosso camisa número 10. Todo mundo desconfiava de Diggory. Tu tava na má fase, mas é assim que se comporta um camisa de número 10. É assim que se comporta o guri da base do Grêmio, Jean-Pierre. A bola sobrou na entrada da grande área, ele bateu seco, tirou do goleiro da equipe do Independiente, Moisés Ramírez, e tá marcando o Grêmio 1, Independiente 0 na Arena Jean-Pierre, Mario Govó. Falta perigosa ali para o Independiente Del Valle. Lado direito, linha intermediária. Há mais ou menos dois passos da grande área. Atenção, vamos pra cobrança agora. Se cobrar agora, vai acabar o primeiro tempo. Atenção, Ortiz de perna direita bateu e o golaço do Independiente Del Valle. No final, Ortiz, camisa número 20. Golaço, golaço, golaço. Falta perigosíssima, Cesar. Falta muito perigosa. A barreira do Grêmio saltou um pouquinho atrasada, mas foi um baita chute do jogador aqui do Del Valle. O Breno não tinha a mínima chance de buscar essa bola. Del Valle que chega pelo lado esquerdo. Tentativa, Faravelli para Ortiz. Dentro da área, ele bateu. E o gol do Del Valle. Ortiz de perna canhota, tirando do goleiro Breno com muita liberdade. O camisa número 20 da equipe do Del Valle fazendo o segundo gol. O gol da virada da equipe equatoriana. O segundo gol do Ortiz, inclusive. 2 a 1 para o Independiente, Mário Godói. Toramos a pita pela última vez. Patrício Lustô, da Argentina. Final de jogo, o Grêmio perde em casa para o Independiente Del Valle. O gol gremista foi do Jean-Pierre. Os dois gols do Independiente Del Valle foram de Ortiz. O Grêmio está fora da Copa Libertadores da América e está apto a jogar a Sul-Americana. Não vou dizer que está classificado, obviamente. Está apto a jogar a Copa Sul-Americana de 2021. Já tem jogo na semana que vem, como o passarinho alertou por aí. Mário Godói. Cara, resumindo o que aconteceu na noite de hoje, vergonhoso. Vergonhoso, cair para o Del Valle. Vergonha. Todo respeito ao clube. Jogou bem a partida. Aliás, jogou bem as duas partidas. Mas na noite de hoje, o Grêmio teve a chance de passar para a fase de grupos. Teve quatro gols perdidos. Perdeu quatro gols. Sim, o goleiro do Del Valle esteve muito bem. Fechou muito bem o gol. Conseguiu fazer grandes defesas. Mas, cara, o Grêmio tem mais qualidade e não conseguiu se impor. Perdeu, está fora. Agora é Sul-Americana e paciência, cara. Eu jamais queria jogar Sul-Americana. Agora vai ter que jogar já na semana que vem. Galera, antes da gente ir aqui para as reações da Rádio Grenal, deixa eu só levantar uma bola aqui importante para os gremistas mesmo, né? Cara, o Renato Gaúcho junto com a diretoria do Grêmio, todo ano é a mesma coisa. Eles abdicam do Campeonato Brasileiro para jogar as Copas, né? Tanto é que eles chegam toda vez ali nas semifinais, quarta de final e estavam também brigando pela Copa do Brasil. Chegou a final com o Palmeiras. Ok. Só que daí, cara, como eles foram muito mal no Campeonato Brasileiro, eles ficaram ali na fase de pré-Libertadores, né? O time não conseguiu chegar no G4, nem G5. Por exemplo, o Fluminense chegou no G5. Está na Libertadores direto, fase de grupos. O Grêmio, se ele estivesse pelo menos em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, não tivesse abandonado totalmente o Campeonato Brasileiro para se dedicar só às Copas, ele estaria ali pelo menos em quinto lugar no lugar do Fluminense, né? Que é um time bem meia-boca, né? Então, estão eliminados graças a, não digo má gestão, mas escolheram mal, escolheram mal mais uma vez as Copas, né? Eu acho que você não pode abandonar totalmente o Campeonato Brasileiro. Você tem que, pelo menos, estar no G4 do Campeonato Brasileiro para se garantir na fase de grupo da Libertadores. Era isso que eu queria falar. Vamos lá, então. Pela Pomba Garota para Ferreria, falou o Flamengo do Brasil, Rogério Melco, entregue do Brasil, o PR, o PR para Michael, o Michael entregou no meio para Matheus Henrique, surgiu bem, tocou na meia-direita para Alisson, olha só, o Brani Bola pode abrir na ponta direita, já passou o Felipe, levantou na área, curtiu o bante, o Bola volta, encheu o pergolaço! E que gol! Pergolaço, gol é depois. Gol! Do Grêmio, o Jean Pierre, um gol de placa, um golaço, bate no meio do pé direito, sai um foguete no canto esquerdo do goleiro Ramírez e estupa os cornéis da Cidadela Equatoriana. Que gol, que lindo gol no retorno de Javier. A rede ainda está balançando, balançando. E agora, te vem comigo, as bandeiras de colores estão tremulando, tremulando, tremulando o torcedor do Brasil. 22 no primeiro tempo, um para o Grêmio, zero para o Independiente del Vale, César Fabri. Prepara-se para a cobrança, Ortiz, Ortiz ou Vite, vai autorizar o adaptador. É um momento de expectativa. Autorizado, partiu Vite e que gol! Do Independiente, colocou com a mão, camisa número 20. Número 20, Ortiz, Cristiano Ortiz, coloca no ângulo esquerdo do goleiro Brano. Não viu porquê. A bola chegou em altíssima velocidade, bem colocada. Isto é profundamente lamentável, está empatando o Independiente. Dentro da arena, um para o Independiente del Vale, um para o Grêmio, César Fabri. É seis vezes seguido o Grêmio na Libertadores da América. E agora ameaçado demais, hein? Ameaçado demais. Porque a gente não vê uma reação desse time do Grêmio. Não sei o que está faltando para o time do Grêmio. A bola dominada pelo Segovia. Segovia para Quinteiro. Quinteiro girou para Montenegro. Montenegro volta, jogada outra vez para Quinteiro. Quinteiro entrega para o camisa 8, fora a Véle. Levantou na área para Ortiz, bateu para o gol e... Gol! Do Independiente del Vale, Ortiz. Está aos 21 minutos de partida da etapa complementar, excelendo uma sorte no jogo. Ortiz, com o estilo, toca forte do lado direito de Brano. Estupa os cordéis da Cidadela. O Grêmio está sendo batido dentro da arena. E o Grêmio está sendo desclassificado da 10ª Libertadores da América. Independiente do Vale faz o segundo. Isto é profundamente lamentável. Dois para o Independiente. Ortiz mata no peito e bate de perna esquerda. Um golaço. Dois para o Independiente. Um para o Grêmio. Lamentável, César Fabri. Cara, vou falar um negócio para você, cara. A torcida do Grêmio deve estar muito pistola. Há duas semanas atrás, a mídia noticiava que o Grêmio, além do Rafinha, que chegou lá, estava contratando o Borré, estava contratando também o Douglas Costa, do Bayern de Munique. Então, cara, duas semanas depois... Eu estou falando duas semanas, mas pode ser três ou menos, tá? Tanto faz. Mas alguns dias atrás, eles estavam tentando montar um super Grêmio, um super time. E agora caiu, cara. Da pré-Libertadores. O Renato pegou Covid, né? Caramba, hein, cara. Será que isso atrapalhou um pouco? Acho que sim, né? É, é, galera. Ó, sinceramente, eu sei que a galera gosta de zoar bastante, né? Mas assim, cara, entre o Grêmio e o Independiente Del Valle, eu preferia que o Grêmio estivesse na Libertadores. Porque eu prefiro um time brasileiro do que um outro time estrangeiro. Não sei se vocês me entendem. Mas é isso. Eu gostaria de enfrentar o Grêmio lá na frente, na Libertadores, numa quarta de final, numa semifinal. Mesmo porque o Grêmio é freguês do Flamengo, né? Então não teria problema nenhum do Grêmio se classificar aqui. Agora, o caminhão de dinheiro que eles perderam, hein? Cara! Porque assim, ó. A partir do momento que você se classifica na fase de grupo de Libertadores, você já tem seis jogos garantidos na TV, garantidos os direitos de imagem. Então você já tem uma bolada com a Comembol. Bom, a partir do momento que você é eliminado, apesar que ele vai pra Sul-Americana, né? Só que a grana é bem menor da Sul-Americana. Baita prejuízo! Baita prejuízo do Grêmio aí. E aí, galera, comente aqui, foi vexame ou não a derrota do Grêmio? Pra mim, foi vexame. A eliminação do Grêmio foi vexame. Valeu, muito obrigado. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Salve, salve. Fui! E aí, galera, comente aqui.